Pioneiro na informação, ligando canto a cidade Do agronegócio as ações sociais, isenção e seriedade Mostrando tudo o que acontece nos setores do meio rural Peguária, agricultura, novidades em geral De manhã bem cedinho, essa é a sua companhia Grande FN Rural, comece bem o seu dia De manhã bem cedinho, essa é a sua companhia Grande FN Rural, comece bem o seu dia Bom dia produtores rurais, bom dia ouvintes da Grande FM Está no ar a partir de agora o nosso programa Grande FM Rural Hoje quarta-feira, dia 11 de setembro Olha, o mercado de frango mantém preços firmes e expectativas positivas para o final do ano Exportação de carne suína é a segunda melhor da história Olha, com atrasos no plantio, preços da soja disparam no Brasil O Mato Grosso lidera solicitações de recuperação judicial São os destaques de hoje do nosso programa Grande FM Rural For terra, plantando o futuro Com soluções mais completas Nosso agro, nossa terra For terra, buscando novos horizontes Construindo uma história de paixão Unidades em Dourados, Carapó, Rio Brilhante, Cidrolândia, Laguna Carapã e Ponta Porã 2222, 2522 O que a meteorologia nos reserva hoje? Confira! Na região centro-oeste, o calor intenso permanece E deveríamos ter um dia de umidade do ar típica de desertos em algumas horas do dia Em Brasília, no Distrito Federal, mais uma vez, não chove E as temperaturas variam entre 17 e 31 graus Em Cuiabá, capital do Mato Grosso, o calor deve ser ainda maior E com os termômetros marcando hoje entre 24 e 40 Aliás, entre 26 e 42 graus Com umidade do ar abaixo, inclusive dos 13% Em Mato Grosso do Sul, deveríamos ter um dia de muito calor E umidade do ar abaixo dos 14% em muitas cidades do estado Em Campo Grande, as temperaturas ficam entre 24 e 38 graus Em Dourados e região, a previsão de um dia de sol Poucas nuvens e aumento nas temperaturas de forma gradativa E umidade do ar abaixo dos 14% em alguns momentos do dia Que não tem previsão de chuvas Temperaturas ficam entre 21 e 39 graus Informações climáticas são do IMET Instituto Nacional de Meteorologia Aqui para a Grande FM Amigo agricultor Nós da Agrojangada Construímos com você uma história de tradição e confiança Em mais de duas décadas de trabalho, parceria e crescimento Com a parceria Singenta Colocamos à sua disposição O mais completo portfólio de insumos e serviços Visite-nos ou fale com um de nossos consultores E confira as novidades Agrojangada e Singenta Estar sempre ao seu lado Esse é o nosso compromisso Com a expectativa de alta da Selic no radar Os bancos abriram os cofres E estão pagando mais aos investidores Por isso que compram os CDBs As taxas médias de todos os indexadores Pós-fixados e atrelados à inflação E pré-fixados subiram com títulos que pagam até 15% ao ano Um levantamento feito pela Quantum Finance A pedido da InfoMoney Mapeou 251 CDBs emitidos entre 21 de agosto e 4 de setembro E mostrou aumento em todas as remunerações médias Os pós-fixados que pagam a parcela do CDI Também apresentaram crescimento no número de emissões Os pós-fixados curtos com vencimento em três meses Foram destaque da última quinzena analisada A remuneração passou de 98,98% do CDI Antes dos dias 6 e 20 de agosto Para 100,61% Na outra ponta De longo prazo A taxa média dos papéis Com vencimento em três anos Subiu 100,15% do CDI Para 110,50% Já os números do mercado agropecuário Em Mato Grosso do Sul Mantém padrão de estabilidade Com a roupa do boi gordo Valendo hoje R$ 250,05 Enquanto a vaca gorda Aqui no estado Vale hoje R$ 233,33 No setor de grãos Soja R$ 131,12 A saca E o milho R$ 53,17 A saca O melhor para a lavoura É ter singenta Para ajudar A marca da qualidade É singenta Vamos usar Proteção para o cultivo Tranquilidade no colher Singenta É lucro certo Que a Comid Traz para você Proteja o seu cultivo Prevenindo e curando doenças Deixe sua lavoura Muito mais vigorosa Comid representa a singenta Para adorados e região A marca da lucratividade Da sua lavoura Produtor amigo Não duvide Pensou singenta Procure a Comid Consulte um agrônomo As notícias do campo Estão chegando Para deixar você bem informado De acordo com o levantamento Realizado pela Serasa Experian Apontam que 76 produtores rurais Brasileiros que atuam Como pessoa jurídica Solistaram recuperação judicial Nos três primeiros meses De 2024 Esse número é o maior Já registrado Desde o início Da série histórica Em 2018 E revela Uma tendência preocupante No setor agropecuário Especialmente no segmento De soja E pecuária bovina Que juntos Contabilizam 60% dos pedidos Apesar do aumento O REID De agronegócio Da Serasa Marcelo Pimenta Destaca que o setor Não está enfrentando Uma crise generalizada Já que a maioria Dos produtores Continua operando De forma estável É importante Incentivar as alternativas Como renegociação De dívidas E o Fiagro Reorg Para restabelecer A saúde financeira Antes de recorrer A recuperação judicial Afirmou Pimenta A análise da Serasa Também mostra Que o modelo Preditivo O AgroScore Pode ajudar A prever Instabilidade financeira Antes que ocorra A inadimplência Permitindo que Credores tomem Decisões mais seguras Segundo o levantamento Produtores de grande porte E aqueles sem propriedade Como arrendatários Foram os maiores Responsáveis Pelos pedidos Com 45 solicitações O estado do Mato Grosso Liderou o ranking De pedidos De recuperação judicial Entre os produtores rurais O PJ Com 26 solicitações Seguido de Goiás Com 14 A concentração De pedidos Da região centro-oeste Reforça A necessidade De acompanhamento Mais rigoroso No crédito rural Olha a escassez De chuvas Nas principais regiões Produtoras de soja Do Brasil Tem gerado Preocupação Entre os agentes Do setor O atraso No início Da semeadura Da safra 24 e 25 Pode afetar Diretamente O cronograma De produção E abastecimento A seca prolongada Está deixando Produtores Cautelosos Influenciando A oferta E a comercialização Da oleaginosa Segundo dados Informados Pelo CPEA Esse cenário Tem levado Vendedores A restringir A quantidade De oferta No mercado Do esporte Nacional Enquanto compradores Domésticos E internacionais Competem Ainda mais altos No próximo mês O que intensifica A resistência Dos sujicultores Em liberar Grandes volumes Num curto prazo E as exportações Brasileiras De carne Suína Alcançaram 118,1 mil Toneladas Em agosto Deste ano Segundo o melhor Resultado mensal Da história Do setor Com aumento De 4,7% Em relação Ao mesmo mês De 2023 A receita Em dólares Cresceu 9,1% Somado Aos 276,3 Milhões De dólares O melhor Resultado Histórico Para agosto Em reais O faturamento Chegou A 1,534 Bilhão De reais 23,4% Superior Ao registrado No ano Anterior Entre janeiro E agosto De 2024 O Brasil Exportou 870,2 mil Toneladas De carne Suína Um aumento De 7,7% Em relação Ao mesmo Período De 2023 Contudo A receita Em dólares Caiu 1,6% Somando Aos 1,885 Bilhão De dólares Enquanto Os reais Houve um crescimento De 3,1% Alcançando 9,888 Bilhões De reais As filipinas Se tornaram O principal destino Das exportações Brasileiras Em agosto Com 28 mil toneladas Ou Mais 80% A China Ficou em segundo Com 16,3 mil toneladas Menos 46% Seguido por Chile 12,3 mil toneladas Mais 48% Hong Kong 9,5 mil toneladas 9,5 mil toneladas Mais 5% E Japão Com 8,1 mil toneladas Ou seja Mais 170% As exportações Brasileiras De carne suína Ganharam Novos players Com o crescimento Do protagonismo Das Filipinas E do Chile Com fortes elevações Comparativas O mesmo ocorreu Com o Japão Mercado Que se destaca Pela importação De produtos De alto valor agregado E que agora É parte Dos cinco maiores Destinos Do produto Brasileiro De acordo Com o Ricardo Santin Que é o presidente Da ABAPA E o mercado De frango vivo Também registrou Uma semana De preços estáveis Tanto para o produto No atacado Quanto para o consumo Conforme relatado Por Fernando Henrique Iglesias É analista das safras E mercado Iglesias Destacou Que o setor Enfrenta boas Expectativas De consumo Para o restante Do ano Impulsionado Pelo bom desempenho Das exportações Pela dinâmica Positiva Do mercado Doméstico Que se beneficia De um nível De emprego Elevado No Brasil No entanto O estado Do Rio Grande do Sul Enfrenta desafios Significativos Devido a problemas Sanitários E enchentes Que tem gerado Vulnerabilidades Na região Em condições normais Esses problemas Não seriam Tão impactantes Para o mercado De acordo Com o levantamento Da safra E mercado Os preços Dos cortes Congelados De frango No atacado Por exemplo Lá em São Paulo Permanecem estáveis Durante a semana Preços do quilo Do peito De frango Se manteve Em torno De R$ 9,30 A coxa A coxa De R$ 6,60 A asa R$ 9,90 Na distribuição Os preços Foram de R$ 9,50 Para o peito R$ 6,80 Para a coxa E R$ 10,00 Para a asa Nos cortes Resfriados Vendidos No atacado Não houve Alterações Nas cotações O preço Do quilo Do peito Permaneceu Em R$ 9,40 A coxa R$ 6,70 E a asa R$ 10,00 Na distribuição Os preços Foram de R$ 9,60 Para o peito R$ 6,90 Para a coxa R$ 10,10 Para a asa O levantamento Mensal Das safras De mercado Revelou Que em Minas Gerais O preço Do quilo Do frango Vivo Se manteve Em R$ 5,30 Enquanto em São Paulo Foi de R$ 5,50 Na integração Catarinense A cotação Foi de R$ 4,25 E na integração Oeste do Paraná No Mato Grosso Do Sul O preço Permaneceu Em R$ 5,20 Em Goiás R$ 5,25 No Distrito Federal R$ 5,25 Em Pernambuco O quilo Vivo Foi de R$ 6,00 E no Ceará R$ 5,90 E no Pará R$ 6,10 Em agosto As exportações De carne De aves E suas miudezas Comestíveis Do Brasil Geraram 738,337 Milhões De dólares Com a média Diária De 33,560 Milhões De dólares A quantidade Total exportada Foi de 356,445 Mil toneladas Com a média Diária De 16,202 Mil toneladas O preço médio Da tonelada Ficou em torno De R$ 2,071 Comparado a Agosto Do ano passado Houve uma diminuição De 1,9% No valor médio Diário Uma perda De 11,4% Na quantidade Média diária E um aumento De 10,6% No preço médio Esses dados Foram divulgados Pela Secretaria De Comércio Exterior Durante esta Semana Wilton Pneus Sua melhor opção Em dourados Pneus Agrícolas E industriais A pronta entrega Em 3x sem juros Pneus Para veículos De passeio Nacionais Importados Em 12x sem juros Conheça o showroom Da Wilton Pneus E faça um excelente negócio Avenida Marcelino Pires 283 Próximo ao Parque do Lago Ou ligue 3421 7700 Repetindo 3421 7700 Wilton Pneus Especialista em pneus O Laticínio Scambi Está sempre inovando Para atender A seus consumidores E agora Além de produzir O leite de qualidade Também está oferecendo Toda a delícia Do queijo tipo frescal Novidade em sua mesa Ao lado da bebida láctea Manteiga Requeijão E outras delícias Com a marca Cambi Na hora de suas compras Peça produtos Cambi Leite que é leite É leite Cambi Laticínios Cambi Telefone 3424 1213 Estamos encerrando O nosso programa Grande FM Rural de hoje Obrigado a cada um de vocês Pela audiência Por nos acompanhar Ficar por dentro Das informações Do setor agro De maneira geral Marcamos um novo encontro Na próxima edição Do nosso programa Grande FM Rural Um forte abraço a todos Até o nosso próximo programa A próxima edição A próxima edição